Para esses escutem aqui, Brasilândia com o melhor da saudade de todos os tempos. E a festa estava muito animada, algo estranho ali estava acontecendo. DJ Zenildo com uma agulha quebrada, e a banda toda estava desafinada. O que se passa com este som? Uma agulha quebrada e uns cantores desafinados. Para essa música, para essa música. Maestro, o que se passa com esta banda? O que se passa com esta banda? O que se passa é que todo mundo bebeu muito nescau no balde, mas nós vai tocar assim mesmo. Vamos lá DJ Noni! O Brasilândia com agulha quebrada, e a banda toda desafinada. DJ Zenildo com agulha quebrada, e a banda toda desafinada. O Brasilândia com agulha quebrada, e a banda toda desafinada. DJ Zenildo com agulha quebrada, e a banda toda desafinada. O Brasilândia com agulha quebrada, e a banda toda desafinada. O que se passa com este som? O que se passa com agulha quebrada e uns cantores desafinados? Olha essa música, olha essa música! Maestro, o que se passa com esta banda? Você faz pará-la, banda, e você pergunta o que se passa. O que se passa é que todo mundo está muito cheio do nescau, mas nós vai tocar assim mesmo. Vamos lá DJ Noni! O Brasilândia com agulha quebrada, e a banda toda desafinada. O sucesso garantido! Brasilândia, o campeão do baile da saudade Brasilândia com agulha quebrada E a banda toda desafinada Desenido com agulha quebrada E a banda toda desafinada Eu tomei todo o nescau no balde E não sei o que acontece com a estavanda E com o Brasilândia Você vai me chamar por onde for Vai gritar por meu amor E sentir solidão Você vai abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender Ah, você vai Sentir falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai Ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem Meu amor Música Música Você vai abraçar seu travesseiro Você vai chorar primeiro Pra depois se arrepender Ah, você vai Sentir falta do meu braço Pra matar o seu cansaço Depois de tanto me amar Vai, você vai Ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem Meu amor Brasilândia Brasilândia O campeão do baile da saudade Onde está você Que já me esqueceu E eu não E eu não consigo E eu não consigo tirar você Do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Saio por aí Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Turma Turma que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Danço com gente Danço com gente E o brilho dos teus olhos E o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas E perguntas bem baixinho Se te quero um pouco Me abraças E tuas palavras e tuas palavras são Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte brilha O sol Eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Espertas E o teu riso é como o dia iluminando tudo Me beijas E a ternura de tuas mãos me acaricia todo Perguntas E eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz Que te desejo tanto Amanhã Quero te dar amor Igual a uma rosa Quando o forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora a passar Apaga essa luz Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi Quase a meia voz Que o tempo nessa noite Que essa nossa não demora a passar Para esses escutem aqui Brasilândia com o melhor da saudade de todos os tempos Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem bota E dançava E ei, 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 ei A saia cada vez mais linda Subia a minha tensão E numa festa de arromba Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se o lume de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Tchau, tchau amor Amor Eu vou embora Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Por favor Por favor Não chore Se não Quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Fico mais Sem ter você E amanhã Tão distante Tão distante O que é O que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá A outro Entregar Tchau amor Tchau amor Tchau amor Meu amor Tchau amor Não vá Tchau amor Outro entregar Tchau amor Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Tchau amor Tchau amor Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo o amor Vem, me faça sentir do seu beijo um olhar do sabor Diga, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor Diga, que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou me entregar corpo e alma nos seus braços Eu quero morrer, morrer Amor, 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 me abrace mais forte, amor, amor Amor, 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 me beije, me sufoque de amor, amor Amor, 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 me abrace mais forte, amor, amor Amor, 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 me beije, me sufoque de amor, amor Passar Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beije, me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Quando as estrelas Serei amor, o sereno E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Tarei vão dizer Que a lua Que a lua Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno Paraenses Escutem aqui Brasilândia Com o melhor Da saudade De todos os tempos Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa De amigos Todos dançando Pra valer E que tal Se a gente Se entra Cozasse Pra dançar E no meio Da dança Você deixasse Eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu Nosso amor Numa festa De amigos Onde a gente Dançou E entre abraços E beijos Muito papo Rolou E voltou Pra ser forte O nosso caso De amor Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa De amigos Todos dançando Pra valer Pra valer E que tal Se a gente Se entrosasse Pra dançar E no meio Da dança Você deixasse Eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu Nosso amor Numa festa De amigos De amigos Onde a gente Dançou E entre abraços E beijos Muito papo Rolou E voltou A ser forte O nosso caso O nosso caso De amor E foi Assim Foi assim Que renasceu Nosso amor Numa festa De amigos Onde a gente Dançou E entre abraços E beijos Muito papo Rolou E voltou Muito amor Eu tenho pra dar É só você Que eu quero amar Mas por favor Não diga que não Desejo ganhar O seu coração Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Porque te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Brasilândia é no toca disco Brasilândia é no toca disco O sucesso garantido Sinto o corpo todo Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem se vai Eu quero saber o seu nome menina Por que você brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina Amo você Eu andei demais A procurar O que vi no seu olhar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda o verdadeiro amor Que me fez E me fez um sonhador Eu quero saber o seu nome Eu quero saber o seu nome menina Menina Amo você Eu quero saber o seu nome menina 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 Cigana, você voltou, uma vez de novo, a minha mão. Cigana, tendo você, venho de volta, meu coração. Cigana, tendo você, venho de volta, meu coração. Você tem valor, a solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou, pra ler de novo, a minha mão. Cigana, tendo você, venho de volta, meu coração. Cigana, você voltou, pra ler de novo, a minha mão. Cigana, tendo você, venho de volta, meu coração. Ah, coração, se você soubesse o quanto gostei de você. Ah, ilusão, foi morrendo lentamente até se perder. Ah, coração, já não adianta mais querer voltar agora. Pois o tempo foi passando, eu não vejo a hora de ver você chorar no amor, como quem ama chora. Ah, coração, lembra quando eu te pedia pra você não ir. Ah, coração, me fazia acreditar na vida e até sorrir. Ah, coração. Nunca imaginei que um dia você fosse embora. Chorei muito, esperando, e só quero agora. Fazer você chorar no amor, como quem ama chora. Pode chorar, que já não adianta, vá pra longe de mim. Pode chorar, que já não adianta, não estou mais afim. Pode chorar, que já não adianta, vá pra longe de mim. Ah, coração, nunca imaginei que um dia você fosse embora. Chorei muito, esperando, e só quero agora. Fazer você chorar no amor, como quem ama chora. Pode chorar, que já não adianta, vá pra longe de mim. Pode chorar, que já não adianta, não estou mais afim. Pode chorar, que já não adianta, vá pra longe de mim. Pode chorar, que já não adianta, vá pra longe de mim. Para esses, escutem, aqui, Brasilândia, com o melhor da saudade de todos os tempos. Esse amor, que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite, nos meus sonhos. Mas você, parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos, na matinê. Fico em casa, me doendo de ciúmes. A imaginar, se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala, eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quero assim. E diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro, na matinê. Mas você, parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos, na matinê. Fico em casa, me doendo de ciúmes. A imaginar, se no escurinho alguém vai te beijar. Diz que montar, se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala, eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. E vejam só, você me diz que quer assim. E diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro, na matinê. Mas domingo vai com outro na matinê Mas domingo vai com outro na matinê Mas domingo vai com outro na matinê Na fonte dos seus olhos, quero me banhar No seu beijo molhado, vou matar minha sede Embala nos seus braços, faça-me sonhar Me leva pro seu colo, pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus dúvidos, me causa refios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Me conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te ama, luz do sol, noite e lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te ama, luz do sol, noite e lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido O meu primeiro pulo posso te apanhar O sucesso garantido Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Com um novo sentido de iluminar De iluminar, de iluminar Um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar, de me conquistar Se você ainda me ama, tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E um sorriso, esperando E um sorriso esperando Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Com um novo sentido de iluminar De iluminar, um novo sorriso O sorriso sucedeu O sorriso sucedeu O sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar, de me conquistar Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E um sorriso, esperando Pra depois, pra nós dois Pra nós dois, pra depois Pra nós dois, pra depois Pra nós dois, pra depois Quando eu deixei você Seguimos rumos diferentes Se isso foi acontecer É esse o destino da gente Eu só pensei Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo que eu quis Você se foi Estou triste assim Então eu fui reconhecer Que eras tudo pra mim Eu só pensei Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo que eu quis Você se foi Estou triste assim Então eu fui reconhecer Que eras tudo pra mim Que eras tudo pra mim Que eras tudo pra mim Brasilândia Um show de saudade Faça o que você quiser Faça o que você quiser Diga Que eu não vou deixar E eu não vou deixar de te amar Por você Por você Sou capaz Eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura Andei tanto tempo à procura Andei tanto tempo à procura De alguém igual a você De alguém igual a você Pra te amar Não tem um limite Talvez ninguém acredite Talvez ninguém acredite O quanto eu gosto De você De você De você Esta saudade que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Me tortura Silenciosa Ausência tua Me ensina A ler no livro Desta solidão Minha alma pura Quero que voltes Como volta A primavera E nos teus olhos Traga todos os encantos Que são teus Quando voltares Não digas nada E vai entrando E te esperando Estarão também Todos os beijos Teus Mas não demores Muito Não demores Nada Venhas Ligerinho Sejas Camarada Mas não demores Muito Não demores Nada Venhas Ligerinho Sejas Camarada Esta saudade Que é de ti Me alucina Me desespera Esta saudade Os encantos Que são teus Quando voltares Quando voltares Não digas Camarada Mas não demores Não demores Não demores Nada Venhas Ligerinho Sejas Camarada Mas não demores Muito Não demores Nada Venhas Ligerinho Sejas Camarada Brasilândia O campeão Do baile Da saudade O sucesso Garantido Adeus Adeus Já irá Vou calar A lira Agora Já é tempo E sem demora É preciso Que eu me vá Por Deus Sorria Não me mate Assim de pena Lenço branco longe a cena Pra que eu possa caminhar Eu vou levar por esta vida fora A dor de ter que te deixar agora Mas volta um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais serena Por Deus, Janira Eu te juro, eu não queria Mas já é chegado o dia E hora e meia já se faz Por Deus, não chore Mostra o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa ir em paz Eu vou levar por esta vida fora A dor de ter que te deixar agora Agora, agora Mas volta um dia Na alegria plena Pra ver contigo Aurora mais sereno Por Deus, Janira, eu te juro Eu te juro, eu não queria Eu te juro, eu não queria Eu te juro, eu não queria Pois assim vai ser preciso Vejo que sou Vejo que sou Vejo que sou igual a pobrezinha Pois também vivo Pois também vivo Sozinho a caminhar Sozinho a caminhar Porque perdi em minha vida Porque perdi em minha vida O meu primeiro amor E agora, eu te juro, eu não queria E agora vivo Num tormento de dor Sem ter sequer razão Ela me desprezou Parti com outro E nunca mais voltou Aonde irá tão apressada A andorinha pelo céu Voando assim Tristonha e tão sozinha Sem parar Vejo que sou Igual a pobrezinha Pois também vivo Sozinho a caminhar Aonde irá tão apressada A andorinha pelo céu Voando assim Tristonha e tão sozinha E sem parar Vejo que sou Igual a pobrezinha Pois também vivo Tristonha e tão sozinha E agora vivo Porque perdi em minha vida O meu primeiro amor E agora vivo Num tormento de dor Sem ter sequer razão Ela me desprezou Ela me desprezou Partiu com outro E nunca mais voltou Paraenses, escutem aqui Brasilândia Com o melhor da saudade De todos os tempos Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez o seu retrato Eu não precisaria me importar Com o quadro na parede do meu quarto Ao longe Ao longe uma vitrola vai cantando Os versos de um poema de amor Que se acabou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você Eu não passei de nada pra você Eu não passei de nada pra você Eu pensei que a luz das estrelas Brilha mais que o teu olhar Nem o sol queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo, te amo tanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Te amo, isso eu garanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Eu pensei que a luz das estrelas Brilha mais que o teu olhar Nem o sol queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo, te amo tanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Te amo, isso eu garanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Te amo, te amo tanto Só vou deixar de te amar quando eu morrer Te amo, isso eu garanto Brasilândia, um show de saudade Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E o choro E o choro querendo explodir E o choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade de fé e mata Naquele abraço que eu não pude dar E nos traveseiros E nos traveseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na camiseira Tua foto Tô rindo um pouquinho As lágrimas Nascem Sem que eu possa ao menos Evitar Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha de prensa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Laura Eu vivo andando nas ruas e sonhando contigo As minhas noites são frias As minhas noites são frias sem o teu abrigo E o meu coração sozinho não pode ficar Laura Eu não consigo entender os teus sentimentos Nossas brigas de amor Nossas brigas de amor é um castigo Que só traz tormentos E o meu coração De tanta solidão Vai transbordar Laura Me traz o calor desse amor nos teus beijos Laura Não deixa o tempo afastar meu desejo Vem amor Laura Me traz o calor desse amor nos teus beijos Laura Não deixa o tempo afastar meu desejo Vem amor Laura Eu vivo andando nas ruas e sonhando contigo As minhas noites são frias sem o teu abrigo E o meu coração sozinho não pode ficar Laura Eu não consigo entender os teus sentimentos Nossas brigas de amor é um castigo Que só traz tormentos E o meu coração De tanta solidão Vai transbordar Laura Me traz o calor desse amor nos teus beijos Laura Não deixa o tempo afastar meu desejo Vem amor Laura Me traz o calor desse amor nos teus beijos Laura Brasilândia é no Toca Disco O sucesso garantido Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Louco desejo por você Dito teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Grito teu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados Um louco amor pode até machucar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Um louco amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Eu vou te amar, eu sei te amar Eu vou te amar, eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar